Então, esse aqui é o Barra Cadabra, que fica no Barra Shopping Sul de Porto Alegre. Olha só os brinquedos que tem aqui, tudo de graça. É um parque recém-inaugurado, com muitos brinquedos ultra-resistentes. Muito bacana. Olha só essa casinha aqui. Olha os morrinhos, os buracos aqui. Olha o escorrega. Ali a criança, os pais sobem. Estamos aqui com Augusto, Neca, Michael, Jana. Eu que vos falo. E... É isso aí, só pra vocês terem ideia. Tchau.